E aí tem um negócio maravilhoso, primeira coisa, acho que o Arthur Igreja deve ter trazido, não sei se não trouxe, teve com vocês, eu peguei com o Arthur Igreja, depois a gente foi ver lá, é uma empresa de pesquisa que faz clima e tal, na americana, 80 mil pessoas. Qual é a personalidade que mais põe dinheiro no bolso das pessoas? Ambição. Ambição para mim é ser grato pelo que tem, mas saber que dá para fazer melhor. Para mim isso é ambição. Ser muito grato pelo que tem, mas saber que dá para fazer melhor. Isso aqui é opcional ambição. E segundo, gestão de conflito, que é o que a gente faz. Agora, excesso de harmonia não tem conflito, se não tem conflito, não tem como eu gerir conflito. A função do líder não é ser bacana com o liderado, não é para ser escroto, não é essa a função dele, número um. A função do líder é desenvolver as pessoas. O liderado na tua mão, ele tem que fazer isso aqui, ó. O liderado na tua mão tem que fazer essa jornada. Essa é a tua função como líder, ó. Fazer as pessoas crescerem, serem melhores do que quando elas entraram. E é impossível alguém crescer sem dor. Impossível. Como que é na musculação? Você vai, rompe o músculo, cresce, volta, ele vai crescendo. É impossível. Não dá para ter crescimento sem um atrito, sem uma provocação, sem um teste, sem cobrar um pouco mais do que a pessoa para entregar. O Jorge Paulo Lema, no livro dele, quem leu aqui o Sonho Grande? Ah, já tem duas, o que já facilita mais. O Sonho Grande é duas pessoas. O Sonho Grande, ele fala lá, como é que você consegue criar tanto líder bom assim? Ele fala assim, porque todo dia eu dou um osso maior do que eles conseguem roer e eu vejo como é que eles lidam com esse osso. Todo dia tem um problemazinho um pouco maior do que realmente a pessoa tem capacidade para saber como é que ela lida com isso aí. A maioria das pessoas devolve o osso intacto sem roer. Então, primeira coisa, ambição. Ser grato pelo que tem, mas saber que dá para fazer mais. Lembrando, quem trabalha com venda, a ambição não impacta só a vida dela. Ela impacta a vida de todo mundo que ela atende. Então, você tem essa carga melhor ainda. E para isso, a gente entendeu que existem quatro princípios básicos. Que você consegue ter um crescimento consistente. E, Tiago, que hora que eu paro de ter um crescimento consistente? A hora que eu rompo com uma dessas quatro que eu vou mostrar agora. Volta aqui a tela para mim. Primeiro deles, consciência. Ninguém consegue ter mudança sem consciência. O que é consciência? Saber que existe outra maneira para fazer. Primeira coisa. Ninguém consegue começar uma mudança sem consciência. Exemplo, vamos lá. Tem alguém fazendo melhor do que eu? Tem alguém que está onde eu gostaria de estar? Tem alguém que tem o que eu gostaria de ter? Tem alguém que é reconhecido da maneira que está? E por onde que começa o nível de consciência? Pela curiosidade. Então, quando eu me pergunto. Tiago, qual é a principal característica quando você vai contratar um vendedor? Tem que ser curioso. O cara que vai entrevistar, que vai ser entrevistado por mim, e ele não sabe tudo da minha empresa? Claramente. Esse cara não foi buscar, se ele tivesse aberto o LinkedIn. Claramente. Gente curiosa é gente que está com um nível de consciência sempre maior. Por quê? O curioso busca uma... Ele nem sabe como fazer, mas ele sabe que tem uma maneira melhor de fazer. Roger Bannister. Alguém conhece a história de Roger Bannister? Roger Bannister foi o primeiro ser humano a correr uma milha abaixo de quatro minutos. Uma milha é 1,6 quilômetros. Até 1954, todos os médicos do mundo falavam que era humanamente impossível um ser humano correr uma milha abaixo de quatro minutos. Era impossível, de acordo com o tempo, pressão, corpo humano, era impossível um ser humano conseguir correr uma milha abaixo de quatro minutos. O Roger Bannister tentou várias vezes, muita gente tentou. O que aconteceu? Olimpíadas de 1954, Roger Bannister corre uma milha abaixo de quatro minutos. Beleza, parabéns Roger Bannister. Mas não é aí que eu quero falar da consciência. Mil anos para alguém correr uma milha abaixo de quatro minutos. Doze meses depois, um ano, dezenove pessoas tinham corrido abaixo do tempo do Roger Bannister. Quando entrevistadas as pessoas, qual foi o treinamento, o que aconteceu? Que elas conseguiram romper um recorde de mil e poucos anos que não havia. O que elas falaram? Porque agora a gente sabe que dá para fazer. Essa é a primeira coisa. Impossível é impossível até que alguém vá lá e faça. Até lá é impossível. Então, primeira coisa. Nível de consciência. Quanto menos você conhece, mais você aceita. Quanto menos você conhece, mais você tem que aceitar coisa que inclusive você não gostaria. No Originais, Como os Inconformistas Mudaram o Mundo, está escrito lá. Pesquisa. Pessoas de classe C e D aceitam aumento de impostos 50% a mais do que as pessoas da classe A. Por que acontece isso? Porque como você tem pouca informação, geralmente classe C e D tem pouca informação, eles não sabem que dá para você tocar um país sem ter que ficar aumentando os impostos. Até porque, se você aumentar muito o imposto, a gente cai num outro negócio que pouca gente conhece, chamava curva de Laffer. O que acontece na curva de Laffer? É o ponto, o equilíbrio, entre quanto se cobra de imposto e o quanto vale a pena trabalhar para gerar isso. Existe um limite. Porque a partir daquele limite, não compensa as pessoas e empresas produzirem mais porque o aumento é escalonável. Então, ele para de produzir. Eu aumento o imposto, eu arrecado menos, em vez de arrecadar mais. Mas, olha só, as pessoas não conhecem isso. Então, como elas não conhecem, elas falam, deve ser assim que funciona, então tem que aumentar o imposto e as pessoas acabam aceitando. Quando a gente não vai buscar uma informação, não vai ler sobre vendas, as pessoas acabam aceitando. Não é isso mesmo. Quando eu ligo para alguém e falo, não, obrigado, eu já tenho cartão de crédito, eu falo, tá bom, um abraço. Por quê? Porque é assim mesmo, ele já tem, não tem muito o que fazer. Então, quando você não sabe, você aceita. Você aceita objeção, você aceita seu chefe falar que você tem que ir para lá mesmo estando errado, você aceita tudo, você aceita sua mãe falando, seu pai, seu marido, por quê? Porque você não sabe como discutir. É quando você vai conversar com o advogado, quem não é advogado aqui, quem não é advogado. Então, é desesperador, né? Ele fala, ó, você perdeu lá, você perdeu. Ele pode ter esquecido, ele nem foi no dia lá, você perdeu, perdeu, porque você não sabe o que está acontecendo. Quanto menos você sabe, mais você aceita. Mais você aceita. Porque quando você começa a entender que dá para fazer melhor, vem o maior ativo para a mudança do mundo, que é o inconformismo. Quanto mais você sabe que tem outras maneiras de fazer, mais inconformado você é. Inconformado não é incomodado. Incomodado todos nós somos aqui. Duvido que você não acorde de manhã, nem que seja com um incômodo desse tamanhozinho. Eu queria ter mais cabelo, queria ser mais alto, queria ser mais baixo, queria ter o pé maior para a minha irmã, queria ser mais magro, mais gordo, queria ter mais tempo com a família, queria ter mais dinheiro, queria ter mais reconhecimento. Até aquela pessoa, todo mundo tem no grupo, na empresa, todo mundo tem, que a gente apelida de Namastê. Namastê é aquela pessoa que é grata por tudo. Gratidão. Aquela pessoa que é uma... Não olha para o lado agora, que você vai entregar amiguinha. Gratidão, obrigado. Obrigado, gratidão. Namastê, gratidão. Até essa pessoa que é grata por tudo na vida, ela tem um tipo de incômodo. Ela tem, ela quer, ela queria. Incômodo é igual o problema no spin selling. Não significa que você vai comprar. O que faz você mudar é a implicação do problema. É o inconformismo. O inconformismo é quando você não aceita mais. O fato de não aceitar, você vai começar a se mexer. Você nem tem um plano direito aqui para aumentar os números. Mas, cara, eu sei que dessa maneira eu não quero ficar mais. Tiago, que momento que eu começo a mudar? Geralmente, quando a dor de viver for maior do que o medo de mudar. Aí você muda. Geralmente é assim. Só que geralmente é com a faca no pescoço. Quando a gente estuda, quando o nível de consciência nosso é alto, eu começo a escolher sobre o inconformismo. Por que a gente não aceita mais toda essa escárnia que acontece lá em Brasília? Por quê? Porque a gente tem um nível de consciência maior. Por que a gente não aceita que não dá para... Porque a gente tem mais conhecimento. Hoje, com acesso à internet, é muito mais fácil. Por que as pessoas estão se revoltando? Por que grupos minoritários estão querendo agora o seu espaço? Por quê? Porque antigamente era normal. Hoje tem. Hoje eles têm voz, eles têm conhecimento. Eles sabem que não... Por que o da direita e da esquerda? Porque não, eu sou ser humano. Tenho direito igual ao outro. Então, isso começa a trazer um questionamento para o mundo. Inconformismo. E o inconformismo, você vai começar a mudar. E aí entra na terceira etapa. Que aqui é o vale da morte. Aqui é onde morre 99% do sonho. Chamado consistência e disciplina. Porque quando você não aceita... Quer exemplo? Regime. Vou voltar nele. Regime. Regime é igualzinho isso aqui, gente. Se você... Tiago, o que é a vida? Você lembra do Abujanra? Abujanra, para mim, foi o maior entrevistador da história do Brasil. Abujanra. E o Abujanra sempre perguntava para você, o que é a vida? Era a última pergunta que ele fazia para a tua. E era mágico, né? Mágico. Sempre me perguntasse o que é a vida. Para mim, eu falava, a vida é regime. Vida é fazer regime. Porque é exatamente isso. O regime, você começa a fazer quando, gente? A hora que você começa a ter um nível de consciência que tem uma situação melhor do que você está naquela. Não é possível que a cada 30 dias eu perca uma calça. Então, você... Nível de consciência. Porra, espera aí, cara. Não, não é possível. Você vai lá. Domingão. Vamos ver se vocês se veem nessa cena. Domingo. Porco. Come metade do porco. Churrascão. Toma um engradado de cerveja. Vai dormir. Adivinha. Vai roncar. Vai roncar. Não tem como. Vai parecer uma máquina de uma cana. Não é que vai roncar. Vai parecer que tem um boing dentro da sua garganta. A mulher vai chutar você. Vai tentar te virar. E aí vem o pior momento para a esposa que tem marido que ronca. Quando ele está roncando de barriga para baixo. Porque não tem mais o que fazer. De lado. Porra, de lado. Pode ser. Está pressionando o baço. O pulmão está meio... De barriga para cima. É certeza que vai roncar. Quando ele está de barriga para baixo. Roncou. Ah, o urso está hibernando. Não tem mais o que fazer. É tirar dali. É jogar ele para a sala. Não tem mais o que fazer com o ronco. E aí ela te chuta. Porra, três e meia da manhã. Você já não dormiu mal. Vai para o sofá. Dorme pior ainda. Aí você acorda no dia e fala. Ah, cara. Consciência. Não. Não. Não posso. Eu não posso mais ficar nessa situação todo final de semana. Quer saber? Segunda-feira, claro. O dia mundial do regime. Não. Eu não vou aceitar. Não vou mais dormir assim. Roncando. Acordo cansado. Não quero saber. Eu vou fazer regime. Você sabe como você vai fazer? Não. Eu não sei. Mas eu não quero mais. Inconformismo é não aceitar a situação. Não quero mais. Aí você começa. Qual que é a primeira coisa que o cara que vai fazer regime faz quando ele não sabe? Jejum intermitente. Não. Vou ficar o máximo que eu conseguir sem comer. Aí ele vai lá e começa a procurar por conta própria. Por quê? O inconformado, ele questiona. Aí ele vê lá que é na Ana Maria Braga que ele falou que... Ela falou, nossa, eu vi na Ana Maria Braga que se você tomar água com limão, ajuda a desinchar. Meu amigo, você está muito inchado. Você precisa de um caminhão pipa. E de uns quatro hectare de limoeiro. Você aperta a canela do cara, o dedo vai até aqui, de tão inchado que ele está. Parece que você está abraçando um marshmallow. Você vai... Velho, você vai... Não olha para o lado. Não olha para o lado. O cara está inchado, ele está... Aí ele vai lá procurar na internet. Opa, espera aí. Se eu deixar a casca da berinjela numa jarra com água e tomar água, ele viu que se ele deixar a casca da berinjela numa jarra e tomar a água da casca da berinjela, ele perde a vontade de comer doce. Gente, se você tomar água na casca da berinjela, você perde a vontade de viver. Você não perde a vontade de tomar doce. É óbvio que vai funcionar. Você quer morrer. Você fala, cara, pelo amor de Deus, eu decido de comer qualquer coisa, mas eu não vou tomar mais água. Então, assim, aí você vai. Mas você vai. Por quê? Porque você não aceita mais. Você não aceita mais. Só que tem um probleminha. Isso é na segunda-feira. Aí chega a quarta. Chegou o quarta-feira. O vale da morte. Quarta-feira tem jogo. E ainda você faz o quê? Você fortalece o que te enfraquece. Vai abrir a geladeira para pegar o seu iogurte zero, desnatado. Você deixa do lado da Heineken. E aí, se os números não estão para piorar, os números não estão legal. Olha isso. O cara começa a associar o regime com a falta de sorte. É. Não, quer saber. Eu acho que não estou legal. Não estou comendo bem. Acho que é o doce. O doce me faz pensar melhor. O doce me faz pensar melhor. Quer saber? Eu vou comer esse sonho de valsa porque eu mereço. Você sabe para que serve disciplina? Disciplina serve para quando acaba o tesão, velho. É muito fácil vocês ficarem provocados com tudo que eu estou falando aqui e começar a fazer um plano de ação agora à tarde. É muito fácil. Porra. E eu sei que bate, eu sei que provoca. Uma fatia. Porque tem gente também que está cagando andando. A verdade é essa. A verdade é essa. A verdade é essa. Tem um monte de gente de vocês que está cagando andando aqui para o negócio. Essa é a notícia ruim. O que a gente fala. 10% de um público como esse vai de verdade pegar alguma coisa e fazer isso em prática. Essa é a péssima notícia. Qual que é a maravilhosa? Estar dentro dos 10% é uma escolha sua. Essa é a maravilhosa. Essa é uma opção sua. Essa é a verdade. É assim que é a pirâmide. Você tem uma olhada lá embaixo brigando para viver. É assim. E não tem certo e errado não. Só que o cicré tem que crescer. Eu não posso ter gente pesada me segurando. Não faz. Uma empresa, uma corporação, ela é o reflexo das pessoas que estão lá dentro. Não é o software, não é o prédio. Não é. São as pessoas. Então, se você tem gente de pensamento medíocre, a empresa é medíocre. É simples, não tem. É uma fotografia das pessoas. Não tem muito o que fazer. A pessoa, para ela, milão, está beleza. É isso que vale a empresa. É isso. E tudo bem. Não tem. Mas tem muita gente que prefere ser pobre do que ser melhor. Tem muita gente. O cara recebe treinamento. Tem informação de graça na internet. Boa. Não quer. Não quer. É uma opção dela. Só que isso não pode impactar a empresa. Se você para de entregar resultado, o problema não é que você só se afeta. Você afeta ela. Quando alguém dentro de uma corporação para de entregar resultado, eu não ferro só com o meu negócio. Eu ferro com a vida dele. Então, não é só a sua responsabilidade executar. Você trabalha em uma cooperativa. Você trabalha em um grupo de pessoas que têm o mesmo objetivo. E isso tem impacto enorme. Disciplina serve para quando acaba a provocação. Disciplina serve para você manter o regime na quarta-feira. Mesmo diante de um pudim. Disciplina serve para quando o entusiasmo acaba. E vamos ser sinceros, eu não sei vocês, mas o meu tempo, se você pegar 24 horas, mas muito mais da metade dele, eu faço coisa que eu não tenho tesão em fazer. Isso chama-se, sabe o quê? Chama-se coisa de adulto. Porque quem faz só o que gosta é adolescente e rico. Adulto faz o que precisa ser feito para acontecer. É isso que funciona. Só que, infelizmente, por incrível, a gente tem um monte de adultos se comportando como adolescente. Gente que se não for provocada, cutucada e arrastada toda hora, não vai. Mesmo sabendo que tem que ser feito. Nietzsche, filósofo, prussiano, famoso, falava, existem os escravos, existem os aristocratas. Existe o rebanho, existem os senhores. A maior parte das pessoas se enquadra no rebanho. São pessoas que, mesmo sabendo o que tem que fazer, precisam ser provocadas, arrastadas, empurradas. Senão, não fazem. E essa é a divisão que existe até hoje dentro do nosso mundo. Quando você começa a ser disciplinado, acontece um negócio mágico. Você começa a ganhar. Ganhar jogos, ganhar dinheiro, ganhar dos outros. Por quê? Porque a maioria das pessoas desiste. Alguém conhece a história dos caras que estavam no circo? Eles começaram a provocar o leão? Ah, dois amigos. Ah, passava a varetinha assim. De repente, o leão, pau, bate a mão, arranca o cadeado. Começa a correr, os dois saem correndo o leão atrás. Aí um amigo falou, porra, corre aí, Paulão, nós precisamos correr mais rápido que o leão. E aí o cara fala, não, eu preciso correr mais rápido que você. Eu não preciso correr mais rápido que o leão. Se eu correr mais rápido que o leão, eu te pego e eu me salvo. Então, a disciplina, muitas vezes, é isso. Eu vejo isso na minha vida e vejo nos meus sócios. O ato de ser disciplinado faz com que você continue. E a maioria das pessoas, eles param. Então, você não precisa ser melhor que elas, só precisa ser mais disciplinado. Olha que mágico. Só precisa ser mais disciplinado. Só que disciplina tem limite. Pesão, força de trabalho, ele tem teto. E o teto, geralmente, não é muito alto. Para romper esse teto da mediocridade, tem a última etapa. Que é o preparo. E olha que legal. O preparo, Amorim, é a última etapa. O que muitos de nós procrastinamos, porque a gente acredita que precisa ser 100% perfeito. Está 100% preparado. Saber 100% de todos os produtos. 100% dos modelos de contorno de objeção. 100%... Não, mas não tem. Você precisa saber o mínimo para começar a agir. Vocês acham que é mais difícil quebrar uma crença ou um hábito? O que vocês acham? Uma crença ou um hábito? Crença ou hábito? Hábito ou crença? Hábito ou crença? Hábito. Hábito. A ação é muito mais difícil do que a crença. Pô, você sabe que fumar faz mal. Por que você não para, então? Pô, você sabe que comer um bolo inteiro, um café da manhã, vai dar uma injeção de insulina do teu corpo. Se você não fizer exercício, ele vai transformar isso tudo em... Assim, você sabe que isso vai acontecer. Mas por que você faz? Hábito é muito mais difícil quebrar do que crença. O ato, agir, é muito mais complexo do que você acreditar. Por isso que eu falo, o nível de consciência é o primeiro, mas não é ele que faz a mudança. E aí vem o preparo. Por quê? A hora que você chegar num teto, a hora que você chegar numa estafa de força, você vai precisar saber de uma maneira melhor. E olha a magia. Quanto mais você prepara, maior é o seu nível de consciência. E quanto mais você é consciente, menos você aceita. E quanto menos você aceita, mais você é inconforma, mais você começa a agir. E quanto mais você começa a agir, você sabe que tem maneira de fazer. Você fica disciplinado. E quanto mais você age, mais você sabe que precisa de novas ferramentas. E o ciclo é contínuo. Que hora que a gente para de crescer, a hora que a gente rompe qualquer um desses. Pode ver. Tem gente que está há oito, nove anos no mesmo cargo, na mesma empresa. Quando você começa a olhar para trás, seus últimos sete, oito anos é uma réplica do que você fez lá no primeiro ano do trabalho. Você agregou pouca coisa. Conhecimento de menos. Conhecimento é comodity, não vale para mais nada. Conhecimento você tem na internet de graça. Você faz exatamente a mesma coisa. E aí a gente confunde tempo de trabalho com experiência. Não tem dez anos de experiência. Não, você tem dez anos talvez de trabalho. Experiência é quando você aprende alguma coisa nova e faz diferente o que você executa. Tem gente que aprendeu nos dois primeiros anos e os outros oito anos faz exatamente o que aprendeu lá no início. O Cicred dá um monte de curso. Puta, é uma das empresas que mais investem em treinamento. Se você não teve benefício no seu dia a dia com isso, é a mesma coisa que você não tivesse. Faz sentido? É exatamente a mesma coisa. Então o preparo gera mais consciência, que gera mais inconformismo, que gera consistência, que gera mais exercício de preparação. Olha só, se você quiser continuar sabendo muito mais, saindo na frente dos seus outros concorrentes aí e poder ter mais técnica na mão para poder fazer mais dinheiro, então curte esses vídeos aqui do lado, esses dois aqui. Continua entendendo como você consegue ganhar mais dinheiro. Às vezes é só uma ideia. Lembra, uma sacada, paga. Lembra, uma sacada, paga. Obrigado.